Cerca de 50 países fizeram reformas previdenciárias nos últimos 30, 20 anos. Logo, uma reforma previdenciária é algo que entrou dentro do dia a dia de todos os países. Porém, houve um problema de articulação nesta reforma. E essa articulação política deficitária gerou e agravou vários problemas dentro da reforma. Nós precisamos também de reforma. Isto é coisa comum, coisa corriqueira nos países. Hoje nós vivemos muito mais e é justo que se aumente idade. Nós hoje trabalhamos mais, é justo que se faça ajustes na questão de idade e trabalho. Sobre isso não há dúvida. A reforma, nós temos que fazer alguma reforma. Porém, essa desarticulação gerou um imenso prejuízo, porque no vácuo, poder não deixa vácuo. No vácuo alguém assume, alguém assume. E olha aqui, o que é que se assumiu como discurso? Pobres serão os mais prejudicados. E aí entrou o tema BPC e os trabalhadores rurais. Portanto, é preciso que o governo dê uma explicação convincente ou elimine logo essas coisas que estão atrapalhando o andamento aqui na casa. Agora, mas este problema foi o menor, senhor ministro. O problema mais grave foi o erro de estratégia. Senhor ministro, como é que se propõe uma reforma da privilégios que nós precisamos fazer? Vai o justo, vamos buscar o justo, vamos buscar o correto. Alguma coisa tem que se ajustar. Estou de acordo. Porém, como é que se faz isso dizendo que vai combater privilégios, que também é correta, a premissa é correta. Porém, combater privilegiados não é combater quem está no oitavo ou nono andar, é combater quem está na cobertura. E na cobertura tem gente podre de rica que não paga o INSS. Como é que pode uma JBS dever 2 bilhões para o INSS? Como é que pode os bancos? Como é que pode a embaixada americana dever 140 milhões para o INSS? Então, tem que cobrar tudo. E o senhor, o senhor fez uma lei, o senhor fez um projeto de lei que não repercutiu aqui, de cobrança, inclusive adotando um dos melhores sistemas de cobrança que já existe no mundo, que é o espanhol, porque não exige o judiciário. Eu sou do judiciário, fui juiz. Não é o judiciário. Então, isso é indispensável. Para quê? Para mostrar que a reforma vai prejudicar A, B, C, D e E. Todos serão prejudicados. Agora, se o pobre é mais prejudicado, busca o equilíbrio. Busca o equilíbrio. Tira esse negócio de BCP, tira isso daqui. Agora, o mais grave, senhor ministro, é o senhor não ter feito, junto com a reforma da Previdência, teria evitado muito desgaste. Se o senhor tivesse cumprido isso daqui, olha, o senhor deveria ter cumprido isso daqui, olha. Guedes ataca empresários bilionários e diz que os subsídios quebraram o país. As renúncias fiscais e as exceções fiscais, muito acima da média da OCDE, que é 2%, quebraram o Brasil. Quebraram o Brasil. E gente bilionária que levou essa grana. Levou e leva. Levou e leva. Muitos, 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 muitos bilionários e levam. Então, é preciso que o senhor dê vida para essa sua ideia muito boa, porque nós só estamos gastando, somando com os estados e municípios, 6% do PIB. O senhor mencionou 4% porque mencionou 1%. 6% do PIB, se a média mundial é 2%, como é que nós gastamos 6%? É gente bilionária que está levando a grana, está dividindo a pizza de maneira desigual. Tem que ter igualdade na divisão da pizza. Além disso, nós temos sonegação fiscal, 500 bilhões por ano. Nós temos informalidade, 1 trilhão por ano. Vai embora. Nós temos aqui, paraísos fiscais, 100 bilhões nos paraísos fiscais. Vamos pegar essa grana. Tem gente aí levando tudo embora. Incite, como última observação, senhor ministro, pegaram os privilegiados. Eu pago 11%. 10 segundos. 11%. É justo que se eleve para 13, 14. Vamos discutir o que é justo. Mas, cuidado, 22% jurisprudência do Supremo não permite. Diz que é conf... Deputado, 10 segundos, por favor. Capitalização. Capitalização, senhor ministro. O problema é o seguinte. Quem garante que o dinheiro vai ser devolvido? Porque já em consórcios ninguém cumpre. É... São... Acordi... Para... Para... Para...